Agentes de segurança e inteligência de todo o país participam hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná, de um encontro para discutir estratégias de combate aos crimes nas fronteiras, como contrabando e tráfico. O programa Vigia é tema de abertura da conferência. O projeto está no Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins e Rondônia. A expectativa é chegar a todos os estados fronteiriços até o início de 2020. Desde abril, a estratégia evitou o lucro de 6 bilhões de reais ao crime organizado. O Brasil conta com cerca de 17 mil quilômetros de fronteiras com 11 países.